Oi, oi minha gente! Bem-vindos mais uma vez aqui no canal. E hoje eu resolvi mostrar pra vocês a minha próxima criação. Enquanto o meu cabelo seca, eu vou aqui criar alguma coisa. Hoje me deu vontade de criar algo assim meio aleatório, sem muita programação, sem muita preparação, sem pensar muito. Sabe quando dá vontade de pegar um tecido e fazer alguma peça de roupa? E eu resolvi ligar a câmera e mostrar o processo pra vocês. Na verdade, eu tô com esse tecido aqui, ó. Comprei esse tecido tem pouco tempo. Aqui eu tenho um chifão, ó, bem bonito. Eu coloquei até lá no meu Instagram uma foto e perguntei pra vocês, né, pra vocês não, né, perguntei pra galera lá do Instagram o que fariam com esse tecido e muita gente colocou como opção uma peça no estilo borro, no estilo borrochique. Não tenho nada em mente ainda, assim, muito específico. Aqui, como é um chifão, né, um tecido transparente, né, com bastante caimento, levinho, pede um forro. Pra isso, eu tenho aqui um tafetá de forro, né, que tem aqui um tom mais escuro, mas que não vai comprometer a cor no resultado final, né. Aqui por baixo eu vejo que não vai comprometer. Então, eu nem sei quanto que eu tenho aqui, deixa eu medir. Gente, se você não me conhece, eu sou Daisy Costa, e se você não é inscrito aqui no canal ainda, já se inscreve nesse botãozinho aí, enquanto eu tô aqui medindo o tecido, né. Eu tenho dois metros e meio aqui, então acho que dá pra fazer um vestidinho legal, né, meio rodadinho. Vamos ver, vamos ver, tô pensando em algo meio mullet. Mas, algo com uma manguinha mais, opa, algo com uma manguinha mais rodada, mais, não sei, talvez assim. Então, vamos lá. Vamos fazer uns rabiscos aqui e ver o que a gente pode fazer daqui, né. Eu não sei, acho que eu não vou fazer modelagem hoje, essa coisa mais tradicional e mais, é, rotineira que eu faço aqui no canal. De repente, a gente trabalha diretamente aqui pra poder ir olhando o caimento. Tchau, tchau, tchau. Bom, como eu falei, eu costumo fazer o molde plano, mas eu vou fazer um pouquinho diferente hoje. Tô aqui olhando pro meu manequim. Hum, eu acho que eu vou lhe usar hoje. Esse tecidinho aqui, que apesar dele ter menos caimento do que o tecido que eu vou usar, ele é fininho também e dá pra usar como uma telinha de base, né. Poderia fazer direto o meu molde base e fazer a modelagem plana e fazer uma coisa mais direta ao ponto. Sim, mas é bom também testar novas possibilidades, né. E aí, como eu disse, eu ia fazer esse modelo, resolvi ligar a câmera e mostrar o processo, compartilhar com vocês. Bom, pra vocês entenderem basicamente o que eu vou fazer, eu vou medir aqui quanto que eu tenho de altura até a minha cintura. Eu tenho 42, então eu vou cortar um retângulo aqui de 50, né, só pra ter uma folga. E da metade pra lateral, eu tenho 25, eu vou fazer com 30 pra ter folga também. Ai! Ah, peguei! 50, 30. Então... Vixe Maria, tá muito cego. Não sei qual tá pior não, viu? Ah, tá dando pro gás. Preciso de um novo. Au! Oh my gosh! Abriu uma boquinha? Que perigo! Já fiquei com medo, já fiquei com medo. Preciso fazer uma marcação aqui de altura. Vou dar 2 centímetros aqui de margem. Essa aqui é a minha telinha, então não tem problema eu riscar. Aí eu tenho que marcar aqui a altura do meu busto e fazer um eixo aqui de 90 graus pra posicionar ali. Agora é a hora de vir aqui pro manequim. E aí eu vou começar a colocar aqui. Eu só vou casar esse centro aqui, tá vendo? Aqui no centro-frente e essa linha aqui, aqui na linha da altura do busto. Esse manequim é 42. Eu visto 40. Então, eu vou fazer certinho nesse manequim, porque aí já vai ficar com folga pro meu corpo, né? Ele tem 94 centímetros de busto, eu tenho 88. Se eu fizer a medida certinha daqui, eu vou ficar com a minha folga de vestibilidade ok. E não preciso aumentar depois. Então aqui é só uma base, ainda vou fazer algumas alterações ali na mesa. Não pensei na pence, mas talvez eu possa colocar, né? Não custa nada. Uma pencezinha aqui, igual eu posso franzir aqui no decote. Posso jogar essa folga pro decote pra franzir o decote. Aí vai ficar franzidinho aqui também. Não sei se eu jogo pro decote. Aqui já vai ter franzido. Não sei se eu coloco em uma pence aqui. Então eu vou marcar aqui essa pence. Só que ela não vai vir até o ápice do busto. Aí aqui eu começo a desenhar. Vou fazer um pouco mais afastada do meu ombro. Ai, mas ela tá muito alta, né? Eu vou fazer aqui esse decote mais baixo. Essa é a parte mais legal. Aqui eu tenho o ombro que tem que vir até o final. Por quê? Porque eu tenho manga. Né? Minha casa, ela tá aqui. Tá vendo? É bem básico. Poderia fechar uma pence aqui, mas a ideia é franzir, né? Então, ok. Uma base aqui, ó. Pra altura de cava tá ok. Vou colocar só mais um pouquinho de folga aqui pra poder franzir. Bom, aqui, então, coloquei, né? Meu tecidinho aqui. Minha altura tá legal. Só vou ampliar um pouquinho mais aqui minha cintura pra poder conseguir franzir. Só que eu preciso de acrescentar folga de costura, né? Porque agora sim vai ser o meu modelo final aqui, meu de corte, ó. Aqui eu vou abrir mais por conta do lastex. Aqui nas costas eu vou colocar um zíper, ó. Acho que vou fazer um depotezinho quadrado aqui atrás. Enquanto isso, a gente tenta, né? Entre idas e vindas e toda hora alguém entrando aqui no ateliê. A gente vai tentando gravar, né? É. Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. O que a mamãe tá fazendo? Aula. Hã? Aula. 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 Vou usar, então, aqui a minha modelagem base da manga, que já tem aqui no canal, passo a passo. Eu vou botar uma manga de 25 centímetros. Ai, eu vou deixar 30. E aí, eu vou deixar 30 centímetros. E aí, eu vou deixar 30 centímetros. Bom, não tem como não ir pro chão, né? Nessa hora, porque a gente precisa ver a peça aberta. E aqui, eu poderia economizar tecido. Ó, né? Sobrar mais tecido pra cá. Deu pra posicionar direitinho. Só que eu tenho uma abertura aqui para o zíper. E aqui, eu ficaria sem folga de costura. Então, eu poderia economizar? Sim, poderia. Mas como eu já cortei todas as partes do meu molde, né? Do meu modelo. Então, eu vou afastar um pouquinho esse tecido, esse molde pra cá. Pra poder ganhar, ou então descer mais o molde da frente. Tá? Eu vou distanciar eles mais. Pra poder ganhar folga de costura, né? Aproveitar ao máximo esse tecido aí. Uau! Ó, aqui a gente já consegue ver, ó. Que vai casar aqui, né? Ó, as laterais. Tá casando. E atrás aqui tá bem maior, olha. Tá ficando bonito. Isso foi o primeiro dia. Vamos ver quanto tempo eu vou levar pra finalizar essa peça. Agora são 5 horas da tarde. Vou parar pra tomar meu café. E amanhã vai ser o segundo dia e a gente termina de confeccionar isso aqui. Tchau! Oi! Dia 2 do projeto. Hoje eu pretendo fazer a costura mesmo, pra poder estar finalizando. O que eu fiz em off foi cortar, então, as peças do forro. Então, aqui eu tenho a parte de trás da minha saia. Aqui eu tenho a parte da frente. Fiz também o corte aqui da parte da frente superior e das costas. Eu acho que com acabamento melhor fazer essa parte das costas, assim, que é mais quadradinha. Com forro do que com viés ou então com debrum, algum tipo de acabamento com tiras. Até o revel. E aí, pra cortar a saia, eu só, ó, diminuir. Então, ó, aqui tá o comprimento que eu falo da minha saia das costas. E eu diminui bem aqui, ó, esse pitidão. Porque essa cauda, ela não pode aparecer, o forro não pode aparecer junto com o tecido na parte de baixo. Porque o mulete, ele vem, é, maior atrás. Então, o forro, ele tem que ficar na altura da peça da frente, tá? Pra quando aparecer por baixo, o que tá maior, só aparecer da parte externa. E é isso, vamos então pra máquina. Na parte de trás, hum, eu vou usar um zíper invisível. Então, bora. Vou fazer o chulhado, então, aqui na minha parte traseira. Pra poder fazer o encaixe do zíper depois. Fiz, então, aqui. Também no... na parte do forro. Então, eu vou... Ah, tem que fechar as pences aqui, ó. Fechar as pences. Costurei, então, aqui as pences. Agora eu vou embutir as minhas costuras, né? Então, eu vou pegar a parte da frente, que eu cortei com a pence fechada. Então, eu fechei a pence no molde pra cortar o forro. Vou colocar aqui direito com direito. Vou fechar decote da frente. Aí, a parte de trás, eu tenho que chulhar esse meio, né? Esqueci. Passar um chulhado aqui também, onde vai entrar o zíper. Direito com direito também. E fecho essa parte aqui. Então, aqui, ó. No decote da frente, eu dei piques. Piqueszinhos pra poder revirar. Mesma coisa aqui. Nessa parte curvinha aqui, olha. Bem aqui na pontinha, eu também dei alguns piques. Olha, pra poder conseguir revirar a peça. Aqui, eu já consigo fazer isso aqui. Eu acho que eu vou passar um peste ponto aqui, olha. Bem... Uma costurinha bem na beiradinha pra poder assentar esse forro. Aqui, ó. Aqui tá o ombro. Vou colocar aqui direito com direito, ó. No ombro. Só que eu vou abrir. Eu vou pegar aqui... Tecido com tecido, forro com forro, que eu consigo embutir, né? Fica uma costura mais bonita. Aqui, eu vou manter direito com direito. Pra poder fechar as laterais. E deixar isso aqui embutido, né? Só que... Pra embutir isso aqui, ó. Direito com direito. Eu vou pegar uma camada dessa aqui. Vamos lá. Vamos ver como que tá ali. Aqui é o trânsito. Foi? Sim. Bom... Ombro decote, ok. Cava, tá na medida ótima. Eu vou passar o lastex só aqui na cintura. Eu não vou franzir tudo isso daqui, não. Eu vou franzir só na cintura um pouquinho pra poder encaixar. Só pra poder encaixar a saia. Mas, ó. Ficou ok. Agora eu vou colocar a minha manga. Essa é exatamente assim que eu queria. Fiz uma bainha de lenço virando duas vezes, bem fininha. Agora eu vou passar o acabamento aqui dentro. No overlock e prender a outra manga. Eu vou passar o lastex pra franzir aqui nessa cintura. E já vou aproveitar e começar a montagem da saia. Tenho aqui, então, a parte da frente. Vou colocar direito com direito aqui. Vou juntar as laterais, né? Agora chegou a hora de usar o lastex. Que é esse elastiquinho aqui. Que eu prefiro franzir porque ele fica ajustável, né? Do que franzir direto com o calcador. Oi. O que foi? Ainda tá gravando? Oi. Ainda tá gravando? Eu? O que você acha? Ó, que bagunça é ser de novo, mamãe. Errado. O que? Errado, babacu. O que que você tá fazendo aqui? O que que você quer? Eu tô falando, mulher, eu não pentei muito. E esse cabelo? Você não penteia esse cabelo, não, mulher? Não, eu já falo assim, amor. Tá assim, ó lá. Você acha que cabia tudo pro alto? Aqui, no caso, eu tô usando a máquina industrial. Então, eu vou encher a minha bobina sem esticar. E na máquina doméstica é a mesma coisa. Eu vou colocar o lastex aqui na caixinha de bobina. Acontece que precisa dar uma afrouxadinha aqui nesse parafuso porque o lastex é mais grosso do que a linha, né? E é só abrir um pouquinho só, porque senão ele vai passar esticado aqui. Ele não pode esticar, ele tem que passar frouxo. Ó, tem que passar aqui dentro também. Tem que passar aqui, ó, sair com facilidade. Então, eu vou vir aqui na minha cintura da saia e vou franzir da mesma forma. Vamos, então, fazer a montagem aqui da peça, olha. De cima com a de baixo. Eu vou vir com a saia. A saia vai ficar assim. Vou jogar ela aqui pra cima pra colocar direito com direito. E aí, eu vou alfinetar. Vou casar as costuras das laterais, né? E vou esticando quanto for necessário pra encaixar a peça uma na outra. Pra ficar assim, né? Já vou posicionar o meu forro do jeito que eu quero que ele fique. Então, eu vou colocar o meu forrinho de forma que a minha costura fique assim, ó, bonitinha, pra cima. Então, essa é a posição dele. Jogo... Tô com a minha peça, ó, com o avesso pra cima, tá? Vou embutir essa costura aqui. Só colocar direito com direito do forro. E alfineto aqui. Aí, é só passar uma costura reta. Nem precisa de overlock, porque vai ficar embutida. Mas se quiser, passar no overlock. Fiz, então, aqui a costura, ó. E aí, quando eu descer o meu forro, a parte interna do meu vestido vai tá toda... limpinha! Do jeito que eu gosto. E aí, já tenho a minha parte de trás chuleada. Bom, a peça tá ficando do jeitinho que eu estava planejando, exceto que eu deveria ter deixado um pouco mais de folga na cintura pra conseguir franzir toda a parte aqui da barriga, mas eu gostei do resultado, né? Deu até menos trabalho pra confeccionar do que eu tivesse que passar muito lastex aqui embaixo. Mas, enfim, tá ficando legal. Falta colocar o zíper agora. Então, falta só colocar o zíper aqui e fechar a parte traseira. Fazer a bainha aqui e o modelo tá finalizado. But, agora eu vou parar, parar. Tomar café. Terceiro dia de gravação e já finalizando o nosso vestido. Quer dizer, o meu, né? Essa é a parte interna dele. Eu simplesmente amo quando as peças ficam assim, com a limpeza bem bonitinha. Só fiquei aqui com a costura da cava, né? Do encaixe da manga aparecendo, mas poderia colocar uma tirinha de viés aqui, enfim, né? Mas isso aqui não me incomoda, não. Eu já comecei aqui a montagem do zíper. Então, falta colocar aqui o outro lado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, meu povo, o que vocês acharam? Me conta. Eu, particularmente, amei o meu vestido novo. Bom, eu amei o resultado, apesar de ter mudado um pouco aí o projeto no meio do caminho e eu gosto disso. Eu gosto de fazer adaptações ao longo do processo, eu gosto de ir vendo como que a coisa vai acontecendo e fazendo provas. É assim que funciona, é assim que acontece. Então, vocês passaram aí esses três dias de processo comigo. É interessante que quando o vídeo ele é colocado no canal assim de forma mais didática, mais passo a passo, mais tutorial, parece que a coisa é feita em um dia só. Mas não, a edição, na edição, né? A gente corta, a gente precisa falar quanto tempo que demorou. Então, assim, foi uma forma de mostrar pra vocês um lado mais vida real, né? De quem fabrica, de quem faz as suas próprias roupas. Coloca aqui embaixo a sua opinião se você gostou do modelo, se você gostou do formato do vídeo. É muito importante que você não saia desse vídeo antes de fazer a sua interação. Compartilhar, comentar, dar like é importantíssimo pro crescimento do canal porque essa máquina chamada YouTube vai entender que esse vídeo foi legal pra quem assistiu e vai começar a indicar pra outras pessoas. Aqui tem um ser humano aqui querendo aparecer. Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. O que a mamãe tá fazendo? Aula. Hã? Aula. Aula. Peraí. O que a mamãe tá fazendo? Aula. Hum, fala oi, pessoal, agora. Oi, pessoal. Qual é o seu nome? Tonha, Mali e Antônia, pessoal. Tonha, Mali e Antônia. Quantos anos você fez? Tejaninha, Tejaninha. Ai, que amor. Tejaninha, Tejaninha. Agora fica aqui quietinha pra eu terminar de falar com o pessoal. Bom, minha gente, é isso. Deixe seu comentário lá no blog daisecosta.com.br. Aliás, né, o antigo modemodos.com agora, já há muito tempo, é daisecosta.com.br e lá eu coloco as fotos, as informações do modelo, outros tipos de tecido, né, que você pode estar utilizando pra fazer esse mesmo modelo e obter aí um resultado bem parecido ou até igual e também sugestões de outros modelos desse mesmo segmento. Então, não deixe de passar lá no blog, link aqui na descrição. E é isso, meu povo. Um beijo no coração, fique com Deus e até a próxima aula. Eu quero dar beijo. Ai, tá bom. Beijo! Tchau, tchau!